Nós estamos aqui na Parada 40 e nesse momento dá início ao primeiro passeio ciclístico aqui em São Gonçalo, promovido pelo 7º Batalhão sob o comando do Coronel Salema. Já se deu a largada, não é uma disputa, é sim um passeio ciclístico, tá legal? E já vemos a guarda aqui, a polícia militar, todo mundo aposta para dar a segurança, tá legal? Vamos aí, todo mundo aí vendo a saída aqui do pessoal. Pô, até a Jô tá pedalando, gente, a Jô, o cachorro do 7º Batalhão tá aqui, ó, pedalando a Jô, tá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Doutor Sérgio está enrolado ali com a sua bike, né? Bike triplo. Doutor Sérgio está enrolado ali com o Batalhão, estimulando a utilização da bicicleta para a nossa cidade e a gente tem um trabalho muito bacana tomando a bicicleta. E a galera vê muito preso e vê que você quer ir ao Batalhão? Não, faz parte de um grupo chamado ESG Bike Club e a gente incentiva o ciclismo no dia a dia. Pedalamos às sextas-feiras à noite, oito e meia da noite, a partir da classe de Nova Cidade, né? E a gente está sempre incentivando a turma da bicicleta. E como é que é o plano da bicicleta aqui em São Paulo? Ainda é um pouco complicado, mas a gente chega lá. Vamos para o Pelotão que está lá na frente.